Hoje é o dia 7 de janeiro de 2019 E este é o episódio 19 da série 1 do podcast do Ubuntu Portugal O show sobre Ubuntu, software livre e outras cenas Sejam bem-vindos ao primeiro episódio gravado em 2019 E hoje comigo está o Tiago Carrondo Eu, olá O David Negreira Estou de volta E eu sou o Diogo Constantino Ora, bem-vindo de volta, David Obrigado, obrigado Então e como é que foi essa passagem de ano? Minha passagem de ano foi muito calma Minha passada entre amigos Apesar disso não me deu uma cabeçada numa parede O que é que tinhas ouvido antes? Pois, pois, pois Exato Não lembro bem Pois a te miraste Mas a parede não estava ali bem? Ela fez-te alguma coisa? Não, a parede estava bem Eu é que estava às escuras E pronto Puma Tu estavas às escuras? Tão bom Continua, Diogo Estamos a... Eu quero ouvir o resto É, foi só isto Estragaste a parede? Houve danos? Não? Ah, houve danos em mim E no meu orgulho Alguém assistiu? Não, não estava às escuras Pronto, mas podem ter ouvido o barulho Ou qualquer coisa Acho que não Nada Pronto, não há provas Não Também ninguém vai ouvir isto Portanto, tudo bem Estás tranquilo E no vídeo não se vê, portanto E tu, Tiago Como é que faz a passagem de ano? A passagem de ano foi como tem sido nos últimos anos Eu sou um pai de família E como pai de família que sou O que eu faço é Capricho no jantar Aliás Aquilo, a estragação começa logo ao almoço Começamos no almoço Depois aquilo vai pela tarde Jantar Tentar manter as miúdas acordadas Foi a primeira vez este ano Em que as duas ficaram acordadas até à meia-noite E depois, nós aqui de casa conseguimos Temos campo de visão Para ver o fogo na ericeira O fogo de artifício E então, enquanto a cadela se esconde Borrada de medo Nós estamos cá em cima no deck A ver o fogo de artifício Tipicamente é o da ericeira Mas depois, às vezes, às voltas nas terriolas Também há uns foguetinhos aqui e ali E a malta vai se entretendo a tentar identificar Tipo, há ali a encarnação Há ali a não sei o quê Mas pronto Contámos mais uma vez com a presença Dos meus vizinhos da frente Que é sempre bom morar num sítio pequenino Uma aldeia E poder contar com os vizinhos É verdade E pronto, e foi assim E à meia-noite e pico Uma da manhã Mais coisa ou menos coisa Quando a conversa acabou Fomos deitar Xixi cama E não Assinalar que este ano Não bati com a cabeça em parede nenhuma Boa Primeiro ano Foi positivo Sim Foi positivo Nesse sentido foi positivo Foi bastante positivo Pois Este ano também foi aqui tranquilo Para estes lados Este ano Infelizmente Barra felizmente Não tivemos família A visitar-nos Portanto tivemos uma Consuada bastante calma E uma passagem de ano Também calma Apesar de que aqui na Holanda A tradição da passagem de ano É que as pessoas compram os próprios fogos de artifício Fazem um investimento brutal em fogo de artifício E qualquer sítio que tu estejas na cidade Vês fogo de artifício E acidentes? Há bastantes Pois é E uma das coisas que eles querem regular cá mais É o facto de haver fogo de artifício Também há muitas parvoícias a acontecer Porque imaginas o que é que é Miúdos de 13 anos Completamente Soltos Porque têm acesso a fogo de artifício E coisas bastante explosivas e fortes Quantos manetas é que tu conheces aí? Manetas não conheço nenhum Mas sei que há muitos manetas novos Tudo indica que sim, não é? Na passagem de ano Pois Já Mas felizmente aqui em casa Não fazemos nada disso Normalmente costumo comprar fogo de artifício Mas assim umas coisas que é só Acendes, corres e aquilo manda para o ar Mas este ano decidi não comprar nada disso Ficámos só aqui por casa A minha miúda ficou a dormir Foi dormir às nove Depois como há tanto fogo de artifício aqui à volta Acordou Acordou, claro E a gente também quis acordá-la Porque ela gosta bastante Sim, então Tivemos ainda um bocadinho aí com ela Até uma da manhã E depois também tudo para a cama Portanto foi assim Uma passagem andando tranquila Então e novidades? Opa! Eu tenho Tiveste férias este tempo todo Portanto tens aí Tens cerca de 20 a 25 minutos para contar tudo Tenho bastantes novidades vindas do meu lado Todas boas, felizmente Cá estaremos nós Cá estaremos nós para avaliar isso Calma lá Tu vais dizendo E a gente vai dizendo se são boas ou não É que vamos ter que discordar Nos pediram Eu Logo à partida não concordo Portanto eu acho que são péssimas notícias Mas vamos lá Vamos ver Uma notícia aí que eu cumpri Uma promessa que eu cumpri Que foi montar o meu Polymex Teres Péssima notícia Pois Já estamos a começar É um mau exemplo Agora nós vamos ter que cumprir as nossas Não duras aqui a muito tempo Não temos É que mandar o gajo embora Quer dizer Isto dá mau ambiente ao podcast Quer dizer Faz uma promessa e cumpre Então É verdade É verdade Pronto E acabei por montar o Teres O Polymex Aquilo portátil que eu comprei Que tinha que montar eu próprio Foi uma experiência mais agradável Do que aquilo que eu estava à espera A montagem é bastante fácil Porque vem as pecinhas todas Cada uma vem dentro de um plástico E vem tudo Identificado Vem tudo bastante bem identificado A documentação está online E é bastante fácil e acessível de seguir Há vídeos com exemplos? Não vi vídeos Por acaso não fui especialmente à procura de vídeos Quis só primeiro ver como é que era a documentação oficial deles Isto era boa Mas também não sentiste falta? Não senti nada a falta de ver vídeos Não Eu montei aquilo cerca de 3 horas Em que uma hora foi apenas a passar uns cabos Que são os cabos São dois cabos Um cabo do Wi-Fi E um cabo do Wi-Fi por cabo Wi-Fi por cabo sim Um cabo do Wi-Fi Um cabo do Wi-Fi É o cabo da antena do Wi-Fi Por isso é que demorou tanto tempo Exato Exatamente É um cabo da antena Wi-Fi Que vem desde a base do portátil Passa pelo ecrã E fica no topo do ecrã Depois tem o chipzinho com a antena E o outro cabo da câmera do portátil O problema O grande problema é que Aquilo tem umas maneiras específicas Que tem que se passar o cabo E os sítios específicos Por onde passa o cabo Não tem maneira Daquilo ficar agarrado Portanto aquilo não tem assim Um clique Ou não tem uma maneira De conseguir segurar os cabos Então Estive ali bastante tempo A lutar contra aquilo É aquelas coisas Que tu quando chegas ao fim Descola lá embaixo Ou desencaixa lá embaixo Não descola Aquilo nem sequer fica lá agarrado Eu tentei fazer aquilo De várias maneiras Tentar tocar o menos possível E assim que eu dava assim Um toquezinho de cabo Pum Acelerado do sítio E para que conseguiste isso então Com cola Pus um bocadinho de cola Tínhamos aqui cola Até da minha miúda Uma cola Uma cola líquida Então andei aqui com a cola E com um secador na mão A tentar Pelo menos para manter aquilo no sítio E lá resolvi Portanto Eu acho que se Se forem mais inteligentes Que eu se calhar Conseguem montar aquilo Em duas horas Mas pá O processo todo de montagem É bastante fácil Parece uma coisa Podemos sempre abdicar do wi-fi Não é? Podes abdicar do wi-fi Podes abdicar da câmera Podes abdicar do som Podes abdicar daquilo que tu quiseres Porque tu é que Uma horinha Montas como quiseres Uma horinha está aquilo montado Ou então pagar alguém para o fazer Capitalista Mas pronto E depois de montado Vem a parte toda De correr E de instalar E de fazer essas coisas todas E aprendi também Bastante Como é que Por exemplo Está a ser desenvolvidos Ou estão a ser desenvolvidos Os drivers Portanto A primeira coisa que eu fiz Depois de montar o portátil Foi correr O software que já vinha lá dentro Que é? Vem com o Ubuntu Mate Mate em que? Em Debian ou em que? Vem com Debian já Funcionava tudo Os drivers todos Funcionava tudo Funcionava tudo O som A câmera O wi-fi Estava tudo a funcionar A primeira Só que Vem com o Carnel 3.18. Qualquer coisa É? Porquê? Perguntam-me vocês agora Pois era Eu ia perguntar Exatamente Por causa dos drivers E os drivers São feitos pela empresa Que é Allwinner Que é a empresa que faz Estes gás fazem tablets Fazem tablets Fazem as boardzinhas Muitas das boardzinhas Que andam para a Orange Peas E não sei o que É tudo feito por eles também Os outros boards Allimax Também são São da Allwinner E o grande problema É que a Allwinner Faz os drivers Mas faz os drivers binários Apenas para aquela release Do Carnel Se tu faz um update ao Carnel Usas outro Carnel Provavelmente Aquele driver Já não vai funcionar É o mesmo problema Que existe Para os sistemas operativos Móveis em telemóveis É exatamente o mesmo problema Como os Allwinners Neste momento São São uma plataforma Que é bastante utilizada E que toda a gente Pronto Como é barato E é acessível Anda muita gente a utilizar E criou-se uma comunidade À volta das Allwinners Que é A comunidade que se chama Sunxi S-U-N-X-I Que eles se dedicam A fazer o reverse engineering Dos chips Para poder previdenciar As funcionalidades todas Portanto Eu agora neste momento Estou a correr Um Armbian Que é bastante famoso Correr o Carnel 4.19 Mas não tem som Nada mal Não tem som Neste momento Porquê? Não porque eu montei mal Porque eu já garanti Que isso estava a funcionar bem Mas porque o driver Do chip Neste momento Não suporta som E a comunidade Do Sunxi Sunxi Não sei como é que é dizer Andou a trabalhar nisso E já andou a mandar Apaches para upstream E pelo que eu estive a ver Já existe agora No fresquíssimo Carnel 5.0 Release Candidate 1 Portanto O que é que eu vou ter que fazer agora Para ter som Vou ter que provavelmente Fazer uma imagem Do Armbian Com o Carnel 5.0 Estás a prometer Alguma coisa Desculpa Estás a prometer Alguma coisa Mais ou menos Não quero fazer Uma promessa Porque há muita gente A fazer-se imagens E até estive a falar Com o pessoal Da comunidade Do Olimax No IRC Na Freenode E há pessoal A fazer imagens Mesmo para o Teres Também E alguns dizem Epá A gente Não se suporta Carnéis Que o Debian Não faça release Não experimenta Ali coisas do género Mas eu acho Que vou tentar Fazer pelo menos Uma compilação custom Do Carnel 5.0 Ok E ver se consigo correr Vou tentar fazer isso Sabem se o 5.0 Vai ser LTS? Não tenho a certeza Não tenho a informação Também Não tenho a certeza Foi lançado hoje Ainda não Não li muito sobre isso A única coisa Que anda a ver Andam só a ver Os patches lá Da malta E andam a dizer Ah isto já vai ser lançado No 4.21 E entretanto Não saiu o 4.21 Saiu o 4.20 O 5.0 O que não me era Basicamente Renoviaram Porque pelo que o Linus disse Ele não tem mais dedos Para contar É Vai ter que ser a 5.0 É Foi o que ele disse Mas pronto Isto foi Foi uma das novidades E uma das coisas Que eu estive aqui A brincar Durante as minhas férias Que me deu bastante gozo Em andar a aprender Estas coisas todas Do Halloween Sobrou alguma peça ou não? É uma dúvida que eu tenho Sobrou um parafuso Não sei onde é que era Este parafuso Mas sobrou-me um parafuso Será que é um parafuso Do som? Ou do Wi-Fi? Um parafuso Um parafuso do Wi-Fi Sim Não faço ideia Também não vou abrir o portátil Toda outra vez Por causa de um parafuso Se há alguma coisa se estragar Depois vou tentar Eu acho que devias O simples não tirar tudo outra vez Verificar se está tudo ok E depois montar tudo de novo Vou deixar isso para outra altura Agora quero pôr o som a funcionar Com o 5.0 E esperar que isto funcione Rezar Rezar para que isto funcione Cá estaremos para a semana Para fazer o balanço Do kernel 5.0 No Alimex Vamos ver se eu consigo fazer isso Então umas e mais David Conta lá Não ficas por aqui Pois não Não, não, não Ainda tenho aqui mais coisas Foram duas semanas de loucura Entretanto decidi voluntariar-me Para o Fosdam Também Para aqueles mais distraídos O Fosdam é um evento O maior evento open source Que acontece na Europa Na Bélgica Dia 2 e 3 de dezembro E vou lá entrar na sexta-feira Vou andar lá a passar cabos de rede Basicamente E a montar cabos Voluntariar-me para isso Portanto vou lá Muito na obra da tua parte Ajudar O evento Que é o maior Ainda fiz-me por uma tarefa Muito pouco romântica, não é? Sim Pois Passar cabos não é assim aquela coisa Mais Ah, eu faço parte de Para mim é um bocado romântico Digamos assim Porque até foi Dos primeiros trabalhos Que eu fiz em IT Foi passar cabo Portanto posso dizer Que foi quase como O início da minha carreira Foi passar cabo E acho interessante Voltar agora A passar cabo Para um evento destes Já tens informações De como é que vai funcionar Ou seja Eu sei que há dois anos Eles tinham lá Não sei quantos thinkpads Todos ao alto A fazer streams E a fazer Para coordenar tudo aquilo Sim O presente é o mesmo Isso é farm Essa farm Estás a falar dos thinkpads É a farm que eles usam Para fazer o encoding dos vídeos Exatamente Para depois lançar Exatamente A parte de passar cabos Não sei bem Como é que vão fazer Eles pediram pessoas Que tenham ferramentas Ou tenham as ferramentas Para fazer o crimp Dos cabos Portanto eu voluntaria E vou lá Vou lá ajudá-los Ah por falar nisso Como é que isso vai ser coordenado Como é que vai ser feito Não sei bem Deixa-me interromper-te No outro dia Mandaram-me Já não sei onde é que foi Ou me mandaram Ou eu vi Já não me lembro Umas fichas Umas RJ45 Onde tu enfias Os filamentos E quando cravas Ele corta-te o excesso Ou seja Nunca ficam mal cravadas Em vez de bater Em vez de ter um batente O excesso de cabo Sai-te pela frente da ficha Ah E quando cravas Cortas o excesso Aquilo fica sempre a bombar Isso é pá amadores pá É pá pois está bem Mas Tenho vontade de fomentar A minha dúvida é Eu acho que aquilo não é para profissionistas Porque tu nunca consegues cortar aquilo À face da ficha Pelo menos é a minha interpretação A minha dúvida na altura foi Depois não investiguei Mas a minha dúvida na altura Era se era preciso um alicate especial Para aquilo Ou se o teu alicate serve Ou seja Se chegas lá cortas e pronto Não faço ideia Se fosse com o meu alicate Não iria dar Ou pelo menos ia ter algumas dificuldades Porque O meu cravador de cabos Digamos assim Espera que a ficha Esteja Digamos Enfiada toda lá dentro Se tiveres ali um cabozinho A sair a alguma coisa do género Não vai funcionar Mas Assim que tiver mais informações E Provavelmente Depois do Fosdam Vou falar um bocadinho mais sobre isto Ok ok Vai ser uma coisa diferente Já está a devido Ou se tens mais coisas para dizer Não Ainda tenho bastante coisa Então Vocês tiveram dois episódios Eu falassem-me Ainda estou a falar um bocadinho agora Outro anúncio Que é Digamos assim O culminar da minha carreira Neste momento É que Mudei de trabalho E vou trabalhar para a Canonical Ok Olha Aí está Um anúncio bombástico O que é que eles fazem Isso é Eu já ouvi falar Mas não estou por dentro Fazem Fazem umas coisas na internet Ainda não percebi muito bem Com computadores Sites? Fazem sites? Fazem Tem uns sites de laranja E não sei o que E esquilos E polvos E não sei o que Tem coisas dessas Ui 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 Isso parece muito esquisito É Mas pronto Eu gosto de bichos E não sei o que E computadores Então decidi aplicar Foste lá ver Fui lá ver O que é que se passa lá Mas agora Mas agora A sério Foi Para mim é um culminado A minha carreira Porque foi uma coisa Que lutei Bastante Durante bastantes anos Foi para Uma delas foi Conseguir trabalhar A partir de casa E outra delas Trabalhar para uma empresa Que Em que o Pronto O fator principal Seja o open source E que façam Contribuições para o open source Comecei a trabalhar hoje Hoje foi o meu primeiro dia Portanto está aqui Fisquíssimo Ainda Bastante informação Já estás arrependido? Não Nem por isso Ainda é um bocado cedo Para uma Ainda não? Ainda não Mas acho que não me vou arrepender Ora Isso é que é serviço Espero que não E muitos parabéns Por esse teu grande sucesso Na vida Obrigado Alguma incompatibilidade Com o nosso podcast Ou vais ter É o teu último episódio hoje Ou vou ter que Receber um aumento Porque isto agora Como Agora estamos em Saia de Information Como trabalhador De um canonical Agora tem Saia de Information Vais receber um aumento Da parte do Shuttleward O teu patrão vai-te aumentar É isso Por participares no podcast Do Boa de Portugal Exatamente Exatamente Ele diz que Vai-me dar o dobro Do que eu já recebo Ok O podcast Ok Foi um fator decisivo Ou não Estás neste podcast Para parecer-as aceito Na canonical É porque os nossos ouvintes Fazem-nos essa pergunta Muitas vezes Nós ficamos ricos E ficamos sempre Com muita Sim É fama e Exatamente Portanto Esclarece os nossos ouvintes De facto foi um fator decisor Nem por isso Então Então para que é que isto serve Se calhar Fecho Não sei Assim já Acabou aqui Eu acho que Não Acho que isto hoje é o último Peraí Nem vamos chegar Hoje não agora Acabou agora Nem vamos chegar aos 57 minutos Por mim acaba já aqui Isto nem é editado Isto vai para o ar assim como está Só porque pronto Só porque está gravado já Se calhar se forem passar nos cabos E não sei o que Se não conseguem Dito isto Só para deixar aqui Bastante claro Que a minha participação Aqui no podcast E na comunidade Não tem nada a ver Com a Canonical É mesmo a título pessoal Portanto tudo o que eu disser aqui Vai ser sempre Termos pessoais Opiniões pessoais São sempre as minhas ideias E nunca é nada Representativo da Canonical Claro que eu sendo Empregado a Canonical Vou ter se calhar Acesso a notícias Mais frescas E coisas do género Mas nunca vou poder Como vocês podem compreender Nunca vou poder Dar aqui os Straight secrets Ou coisas bastante sensíveis Pronto é só mesmo Para dar aquele ponto Para dizer que Tenho as minhas opiniões E as minhas opiniões São as que vão ser dadas aqui E não tem nada a ver Com o meu empregador Isso é Não é muito diferente Daquilo que Aliás que já fazias antes E aquilo que eu e o Diogo Fazemos também Quer dizer O que nós fazemos aqui Nenhum de nós os três Faz disto Uma extensão Da sua vida profissional Portanto isto é uma opção Sempre baseada em opiniões Em opiniões pessoais Portanto Nesse sentido Acho que Esse esclarecimento Não era necessário Mas sentiste que Devias fazer E ainda bem Agora ainda assim Também deixa-me reforçar Que também da minha parte E acho que falo pelo Diogo Tudo aquilo que a gente diz aqui Reflete Único e exclusivamente A nossa opinião pessoal Não tem nada a ver Com as empresas Onde nós trabalhamos E com quem E com quem nos relacionamos Ou com as pessoas Ou com as organizações Com quem nos relacionamos Profissionalmente Sem dúvida nenhuma Acho que A posição Particularmente Próxima Da Canonical Acho que O David Fez bem em dizer Não por eu achar Que havia qualquer dúvida Que sobre O que é que se passa aqui Mas porque Eventualmente Pode haver alguém Que tenha essa dúvida Ou que Ou que Não o conhecendo Tão bem Não consiga fazer Um julgamento De caráter Como nós conseguimos Exato E acho que é sempre Um ponto bom Pelo menos a ser feito Já que a gente fala Do Ubuntu E a comunidade do Ubuntu Não é? Eu não sou nenhum Enviado especial Ou missionário especial Vindo da Canonical Para estar aqui A falar das coisas Da Canonical Acho que também É bastante É bastante bom Pôr esse Pôr esse ponto no i Digamos assim E convém esclarecer também Porque o teu patrão Ouve-nos Não é? Exatamente E convém que ele seja esclarecido Exatamente Que nada vai mudar Vai ficar tudo Exatamente na mesma aqui Sim O Marco Autocarro É um dos nossos Meios ouvintes Exatamente O valor do autocarro Mas pronto E dito isto Estão aqui finalizadas As minhas novidades De duas semanas A sério? Bastantes coisas Em duas semanas Não tens mais nada para dizer Não queres dizer O que é que foi o teu almoço hoje Mais nada Não foi assim nada Não foi assim nada de interessante Muito obrigado E mais uma vez Parabéns pelo teu acesso Sim Muitos parabéns E que te corra tudo bem Que daqui a seis meses Daqui a um ano Daqui a três anos Continues satisfeito Como estás hoje Apenas com oito horas de trabalho E com um sorriso Os nossos ouvintes não vêem Mas nós temos o prazer De estar a olhar para ti E estás de facto Com uma cara De bastante satisfeito Portanto ainda bem Sim Ainda bem Ainda bem que transpiro isso também Porque foi um objetivo Consegui atingir Passados estes anos todos Muito bom Chega de falar de mim E tu Tiago Ok Exato Que eu O que andaste a fazer Neste período Dedicado A conviver em família Ora Eu andei a romper com o passado A romper com o passado A romper com o passado Então olha Primeiro Aproveitei a pausa natalícia Não tanto o Natal em si Mas a pausa natalícia Que é uma altura em que E eu tive de férias também A semana entre o Natal e o Ano Novo Para poder também Estar mais dedicado à família E estar um bocado mais descansado E não ter que Estar a pegar no computador Pelo menos para trabalhar E aproveitei que estava perto de Espanha E fui então Fui aos espanhóis Já que não tinha nada a fazer lá Não tinha storage para comprar Sem taxa de cópia privada E então fui comprar Dois comandos Dois gamepads Com o objetivo de Jogar SuperTux Era a minha O meu objetivo principal SuperTuxRacer Era jogar o SuperTux Ora A coisa não correu mal de todo Portanto foi fantástico De facto foi preciso fazer Uma coisa que acho que o Diogo Até tinha falado aqui em linha Não sei se foi aqui Se foi no Telegram Mas que era preciso Dar umas permissões No meu caso foi preciso Um software Que era o joystick Que eu não tinha E era preciso depois Apresentar o joystick Ao snap do SuperTux Que era para que eles Poderem ir buscar A informação dos comandos E então a coisa foi gira Qual é o problema disto? O problema disto é que O SuperTux é interessante E para uma miúda Portanto quem me acompanha nos jogos É a minha filha Que tem sete anos Uma miúda de sete anos Ela estaria a estar toda A jogar aquilo Desde que eu a deixasse ganhar Volta e meia Ela estaria a estar toda A jogar aquilo O SuperTux Card É extremamente viciante Eu Ao final de algum tempo Farta-me aquilo De sempre a mesma coisa E então Lembrei-me que aqui Há uns anos Quando a Steam Saiu para Linux Eu fui Uma das pessoas Que instalou o Steam Ou a Steam Ou lá o que é aquilo E abri uma conta Para ver o que era Portanto aquilo Teve lá Três ou quatro dias E depois desinstalei Mas a conta de facto Estava lá Então eu decidi Fazer uma recuperação De password E entrei na minha conta Steam Opa E então comecei A perceber que havia lá Jogos Em que não fosse eu estar Com uma largura de banda De cem capas Por segundo Em pico E eu tinha-me divertido Pelo André Paula Que é um dos nossos Gamers de serviço E que me disse Que para jogar Caminhada ia ser giro E de facto Não falhou E segui também O conselho Qual é o nome Qual é o nome do jogo Blaze Rush Será? Blaze Rush Andas à volta Andas à volta E depois aquilo Tem uns mísseis E umas coisas Eu acho que é Blaze Rush Neste computador Não tem Blaze Rush É isso senhora É não é? Exato E o outro É o Tinker Color Tinker Não sei das quantas Que foi-me recomendado Pelo João Silva Que também já foi aqui Nosso convidado no podcast O nosso designer gráfico Que disse que jogava Com os filhos dele O Tinker Color Qualquer coisa O Tinker Color Não correu tão bem Porque o mapeamento De botões Do comando Não estava correto Então algumas funções Que eram cruciais Para o jogo Não se verificaram Foi preciso esgravatar Um bocadinho o Steam Para perceber que eu consigo Mapear Seja qual for o comando Eu consigo mapear Dentro do Steam Os botões Muito, muito Facilmente E a partir daí Aquele Color Tinker Eu já confirmo O nome do jogo The Last Tinker Provavelmente The Last Tinker City of Colors Exatamente Esse mesmo Exatamente Ok Então foi muito giro Foi muito giro Portanto Eu digo Rotura com o passado Porque eu sempre fui Eu parei E já disse isto aqui Algumas vezes em linha Parei no Age of Empires 2 Na altura que usava um PC Foi aí que eu deixei de jogar Por falta de tempo E por falta de interesse E se há um ano Alguém me dissesse Que eu estaria Três ou quatro horas Sentado ao lado da minha filha A jogar computador Com os comandos Que eu teria comprado De propósito Para o efeito Eu teria gozado Com essa pessoa A dizer nunca na vida Quer dizer E de facto Foi o que aconteceu Portanto E recomendo É giro Não foi nada Do outro mundo E olha Curti milhões Boa Ok Esta foi a primeira Beijo-me Bom espírito natal Esse Exatamente Ah e depois Tenho outra mais pequenita De dois anos A querer jogar também Oh pá Tão giro Mas pronto A forma como a gente Engana as crianças É tão boa Mas especialmente Quando os jogos Estão em demo mode É que a gente Põe-lhe o comando Nas mãos O comando até está Desligado E a minha vida Está ali Mas pronto O que vale é que ela Não ouve este podcast Ainda E que eu espero Quando ela crescer Que estes episódios Já estejam Desaparecidos E dissolvidos Nas fitas magnéticas A internet Nunca se esquece Pois não Mas pronto Esta foi uma A segunda Foi concretizada Agora há menos tempo Que foi Eu li os meus Os meus feeds De RSS Através de uma ferramenta Que o Google lançou Na altura Aliás Foi aí que eu comecei A olhar para os RSS Como uma fonte De informação Que era o Google Reader E que de facto Era uma coisa Que funcionava muito bem Fiquei tão triste Pronto Quando aquilo acabou Também eu E na altura Fiquei um bocado perdido E fiquei O que é que eu hei de fazer Como é que eu hei de fazer Como é que não hei de fazer E confesso que desde que o Google Reader Acabou Acabou que eu ainda Eu ainda não tinha encontrado De fazer um self-host De uma coisa De uma coisa que eu quero De uma coisa que eu quero Para basicamente ler notícias E pronto Uma coisa que não é Demasiado privada E que não me chateia Por aí além E então fiz novamente Uma ronda Pelos serviços Todos que existiam Acabei por cair No Feedly Que cumpria Aquilo que eu precisava Cumpria Estive ainda Durante um mês A tentar ambientar-me Ao Feedly Larguei o Fresh RSS O problema foi Quando eu comecei A tentar organizar Os meus feeds Em pastas Ou em grupos Ou como é que aquilo se chama Em que eles me começaram A pedir dinheiro Ou seja Eu posso ter duas pastas Para ter a terceira pasta Só com dinheiro E eu Ah ok Não me choca nada pagar Pago por outros serviços Não me choca nada Agora tenho que pesar Sempre é O valor Daquilo que eu estou a pagar Para aquilo que é o retorno E então Decidi dar uma nova oportunidade Uma solução que eu tinha Na altura experimentada E que não tinha corrido nada bem Que foi Pegar na minha Nextcloud Instalar-lhe a aplicação De RSS News E com o cliente Que instalei do FDroid Fazer Usá-lo como Como gestor De agregador de feeds É para aí Estou há três semanas Para aí A usar aquilo É para aí Estou a durar Funciona bem Funciona muito bem Funciona Neste momento funciona flawless Tenho um problema resolvido Que é o problema de Não tenho mais uma geringonça Para gerir Porque eu não me vejo Sem a Nextcloud Portanto Nunca vou deixar de a usar E é apenas uma aplicação Que está lá dentro O que é ótimo Porque me poupa Uma dor de cabeça Portanto neste momento Deixei o Feedly E estou contentíssimo A trabalhar dentro Da minha infraestrutura Novamente A trabalhar A gerir os meus feeds Dentro de um serviço meu É pá E que me deixa criar As pastas que eu quero Essencialmente É isso O caso dos RSS Não é uma coisa De privacidade Para mim Não é uma coisa Crítica de privacidade Mas seja como for Gosto sempre Prefiro ter do meu lado Do que do lado deles Eu vou pôr aqui Uma cavilha Voltando outra vez Ao Teres Que pronto Eu tentava fazer o Teres Como seja O meu mini Minha mini estação portátil Onde eu possa fazer lá coisas E uma das coisas Que eu precisava Era também De um RSS Newsreader E o Teres Como também Tem um Procedor franquito E tem pouca memória E tem 2 gigas Tive que procurar Uma solução Que seja leve E uma coisa Que eu encontrei Foi o Newsboat O Newsboat Que é um RSS feed aggregator Pela consola Mas é software? Software E tem integração Com um serviço Que eu já uso E pago Que é o InnoReader Portanto Foi só fazer o login Do InnoReader No Newsboat Está a funcionar Por consola Fiquei bastante contente E depois sincronizado Com o telefone também Portanto o que lhes de um lado Aparece lido do outro Já Pronto Exatamente Ok então vais ficar contente De saber que Se alguma vez tiveres Um telefone No WePorts Tens lá uma web app Do InnoReader Boa Ainda estou à espera Do Nexus 5 Um colega meu Diz que vai comprar Um antigo colega meu Diz que vai comprar Um telemóvel novo Ele tem o Nexus 5 E eu já lhe disse logo Olha assim que compras o novo Diz-me que eu fico Com o Nexus 5 Estou completamente à esfera Que isso aconteça agora Ok Tiago e ainda tens mais Tenho Tenho Calma Também tenho direito A tempo de antena Espera aí um bocadinho Tenho Então olha Primeiro Primeiro não Tenho também Assuntos relacionados Com a FOSDAM Eu não me dei como voluntário Porque neste momento Honestamente Acho que já tenho areia A mais para a minha cabinete De tudo aquilo Que me propus fazer Eu acho que já falei aqui Em maio Deste ano Caduca Caduca se eu deixar caducar A minha certificação LPI E eu tenho então Até maio Para renovar Ou para subir de nível Eu olhei para a data Da FOSDAM E disse Epá Isto é preciso trabalhar Para objetivos E então Propus-me fazer Na FOSDAM E depois não é um exame São os dois Que é assim Quando um gajo tem pouco tempo livre Para um exame Propor-se a dois Acho que não é para voíço Mas é de facto Vou dizer desafiante Como eu aqui há uns tempos Isto está tudo relacionado Eu comprei uma subscrição Da Linux Academy Também com esse objetivo De me preparar Fundamentalmente para me preparar Para os LPI's E então fiz uma funcionalidade Que a Linux Academy tem Que é o Scheduling Ou seja Pegas num curso Faz um Schedule E diz assim Eu vou começar a estudar Para este curso Hoje E vou dar duas horas por dia Todos os dias Ou então Por exemplo Às segundas Não dou como disponível Dou a terça À quarta À quinta E a sexta Duas horas E cheguei à conclusão Que eu em junho Tinha os dois cursos despachados Junho Portanto eu tenho Três semanas Para resolver a coisa E então comecei a aumentar E segundo o padrão Da Linux Academy Eu precisava de estudar Quatro horas todos os dias Para cumprir com os objetivos Ou seja Varrer os conteúdos todos Daquilo Portanto estou Super animado São mais tantas horas É pá Nem me passa para a cabeça Mas pronto Aquilo que me deixa mais descansado É que eu já me inscrevi Portanto sábado À uma da tarde Tenho um exame E às três e meia Tenho outro Portanto O sábado para mim Vai ser um bocado limitador E eu preferi isso Ao domingo de manhã Porque o exame No domingo de manhã Era às nove E eu estou com receio Que às nove Seja cedo demais Portanto ainda assim Achei que o mal menor Seria fazer os dois tiros No mesmo dia A vantagem disto É que como é uma coisa Que é paga na hora E pode ser cancelada Acho que 48 horas De antecedência Ou não sei o que É por uma questão só De gestão de vagas Ou seja Alguém que se queira inscrever E que não tenha vaga Eles aconselham A que as pessoas Que não queiram Que se desinscrevam Para dar lugar a outros E eu ainda estou a ponderar Se vou conseguir fazer Os dois exames ou não Portanto vou ver Como é que correm Estas próximas duas semanas Para ver como é que é A vantagem daquilo É a desvantagem Portanto E também para quem nos ouve E para quem gosta Que a gente dê informação E não só Que escovelhe-se Da nossa vida pessoal Para quem nunca fez Uma certificação Ou para quem nunca fez Esta certificação Ele é obrigatório Para esta certificação Dominar os assuntos Grub Os assuntos Grub 2 Os assuntos Lilo E outras coisas parecidas E estranhas Com que eu nunca ouvi falar E com as quais Nunca me cruzei Uma coisa é configurar Um Grub 2 Ok Outra coisa é Puxar pela cabeça E lembrar-me Como é que se fazia o Grub A versão Legacy A versão anterior Outra coisa é Outras porras mais esquisitas E isso de facto Irrita-me um bocado Nas certificações É ter que estudar Coisas que Ou que já estão obsoletas Ou que não estando obsoletas Ninguém usa Ou ninguém nunca usou Ou exatamente Nestes anos todos Nunca tive que me cruzar Com aquilo Portanto Essas são aquelas Onde eu habitualmente Perco mais tempo Porque é aquelas Perguntas estúpidas Em que quando A pessoa depois Não responde Ou responde errado Vai dizer Ah foi por isto Mas pronto Depois há uma série De outros assuntos Que são bastante mais tranquilos E aquilo basicamente É avançar 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 Porque de facto São coisas que não têm Muita ciência O nível de exigência Na minha opinião E daquilo que é a minha experiência Do LPIC 2 Não é demasiado elevado Agora é enfadonho Ter que passar Para os assuntos todos Torna-se Bastante enfadonho Mas pronto Mas este é também Um dos aspectos E de facto Lamento Acho a ideia De ser voluntário Na FOSAM Bastante Bastante Atrativa Mas não Este ano ainda não Não dá Para mim não dá Diogo ainda não te vou deixar falar Ok Porque tenho um último assunto Também relacionado com as minhas pesquisas E com uma coisa que te mandava A fazer comissão há algum tempo E que eu percebi E percebi que Não preciso Neste momento já não preciso de coçar Estou muito tranquilo Arranjei um cremezinho bem bom Não mas Que é Arranjar uma aplicação de notas Que seja Prática Simples Open source E que seja completa Como O que é que quer dizer completa? Já lá vou Já lá vou Como adicional Gostava também que fosse Que tivesse o mínimo de bom aspecto Porque se eu vou passar muitas horas à frente Uma aplicação de notas Eu quero que não seja uma coisa muito feia Porque quer se queira quer não Os olhos também comem O que é que é uma aplicação Uma Uma aplicação de notas Que seja completa Para mim Tem que permitir Vários blocos diferentes Ou seja Eu quero ter Uma espécie de um caderno Para este assunto Um caderno para este assunto Um caderno para este assunto Dentro de cada caderno Grupo Basta Chama-lhe o que quiserem Eu quero ter as minhas notas E de preferência Poder usar markdown Ou poder usar uma coisa Para poder segmentar aquilo E poder dar alguma formatação Simples Sem ter que ser Uma coisa muito elaborada E se eu puder ter tags Não é obrigatório Mas se puder ter tags Então Melhor ainda Portanto Cheguei à conclusão Que isto para dizer o quê? Mais uma vez Olhe para a Nextcloud A Nextcloud tem Uma aplicação de notas Mas que é para mim Muito, muito rudimentar Portanto Já tentei usar várias vezes Aliás Nós já usámos aqui também E não foi A melhor experiência do mundo E cheguei à conclusão Que a maior parte Das aplicações De E andei naqueles artigos Que As 15 melhores aplicações De Ou as 12 melhores aplicações Todos esses artigos Ou a grande maior parte Desses artigos Falam de serviços Em que Na realidade Tu não tens as tuas notas No teu computador Tu tens num serviço De pessoas que não conheces E depois tens um cliente No teu computador Que faz essa sincronização Melhor Ao contrário das news Eu se nas minhas notas Quero escrever uma série de coisas E uma série de coisas Que podem ter Eventualmente dados sensíveis Ou coisas bastante mais Privadas E que eu não me sinto confortável De alojar No servidor de gajos Que não conheço lá de nenhum De maneiras que A minha primeira dificuldade Foi Encontrar um serviço Que de facto Não fosse um alojamento De notas Num sítio qualquer Fora da minha casa E depois Fui encontrar uma aplicação Porreira E que neste momento Encontrei Ou seja Neste momento Tenho uma solução Que é Tenho uma aplicação Essa aplicação Escolho uma pasta No meu sistema de fecheiros Que pode ser uma pasta Que eu sincronizo Com o meu Nextcloud Porreira Portanto tenho isto Nos meus computadores todos E depois uso um sistema De notas Que são os fecheiros de texto Que têm 3 ou 4 tags No início Que identificam A nota que é E encaixam no sítio certo E depois dali abaixo Tens um texto Que pode ser markdown Ou pode ser um snippet Eles não chamam snippet Chamam-lhe outra coisa qualquer Mas é uma coisa de código Blocos de código Em que tu podes ir guardando E pronto Portanto estou muito satisfeito A trabalhar Com as minhas notas E lanço aqui o desafio Para Eu não sei se nós já dissemos Alguma vez Qual é o sistema Que a gente usa Mas também não me interessa Partilhar neste momento Qual é o sistema Que a gente usa Atualmente Para partilharmos as notas Deste podcast Mas Uma vez que aquilo Se sincroniza facilmente Com o Nextcloud Se vocês aceitarem o desafio Era nós tentarmos usar Abdicarmos Ou pelo menos Fazemos em paralelo Mas a ideia seria Trocar o sistema Que usamos agora E que é datado Portanto Se a gente se descuida As coisas desaparecem Para o sistema Exatamente Se a gente Alojávamos as coisas Na nossa nuvem E se podíamos partilhar A pasta das nossas notas Que aquilo atualiza Em tempo real Ou seja Qualquer alteração Que é feita Desde que a gente tenha O cliente de sincronização Do Nextcloud Que eu não sei se vocês Por acaso Não sei se vocês usam ou não Não O cliente por acaso não uso Mas se calhar é uma É uma coisa que vai forçar A utilizar o cliente Nextcloud Agora vai ser isso Pronto Está bem Há Snap para isso? Foi uma pergunta Que eu viste também Não há Snap Há um Dev Que se instala manualmente Portanto não há repositório Vais buscar um Dev Faz um dpk.pg-i Isso também de facto Fica um bocado estranho Mas não é nada do outro mundo Porque de facto A aplicação é muito boa Daquilo que eu experimentei Daquilo que eu vi Tu depois de estar instalado Tens todas as funcionalidades De qualquer outro serviço Falas por exemplo O mais conhecido É talvez o Evernote Não fica nada atrás do Evernote Na minha opinião Em termos de usabilidade O Evernote tem a vantagem De ter uma aplicação Para telemóvel Que isto não tem Portanto isto na prática É uma pasta que tu sincronizas Com o Nextcloud Mas se tu instalares a aplicação Nos vários computadores Que usas Tens exatamente As mesmas notas Neles todos E pronto Aí é open source Portanto à partida Sabes por onde é Que os teus dados andam Qual é o nome disto? A aplicação chama-se Boost Note Depois deixa um link Nas notas Mas é o Boost Note Aquilo tem para E acho que é Múltipla plataformas Em termos desktop Ele corre nelas todas Eu confesso que só olhei Para Linux Mas aquilo eram Quatro botões Portanto um deve ser Mac Um deve ser Windows E o outro há de ser Para aí Ars Será? Eu não estou a abrir agora o site Mas à partida Será isso Está a ver aqui Parece bonito Parece tipo um Evernote Sim E aquilo atraiu bastante A aparência Sim de facto Comprou-me ao início Mas se aquilo não fizesse E se não cumprisse Com os meus requisitos Em termos de usabilidade Seria descartada Como foram outras Eles até metem aqui O símbolo do Vim Não sei porquê Mas está aqui o símbolo do Vim No website deles Por alguma razão Eu li isso Eu li isso Acho que tem a ver Como é Isto é muito Vocacionado para developers Portanto provavelmente Terá que ver com isso Mas eu li qualquer coisa Sobre isso Era o Vim e o Emacs Ok Vamos experimentar E vamos ver como é que corre Está o desafio lançado Não é? Não sei Não sei E agora temos que Temos que experimentar Lançado está Agora Exatamente Exatamente Estou a ver Estou a contar com vocês Sejam do contra Vamos ter que avaliar Já estou preparado para isso Exato Vamos avaliar Vamos ver como é que isto corre E depois damos o feedback disto Para o próximo episódio Eu acho que estou despachado Não tenho assim muito mais para dizer Diogo é a tua vez Pois é Olha E eu fertei-me de jogar também Está bem Eu estou Agora um gamer 2019 vai ser o ano do gaming no Ubuntu Portugal É verdade Começou ainda cedo nas minhas férias Enquanto disparava pelo avião O avião trazou-se duas horas E então saco do portátil E tive uma hora e tal a jogar a SDL Pop Que é a implementação software livre do Prince of Persia Ah e tal, eu tal Eu estou o Prince of Persia No aeroporto Já chegaste longe disso Andas a jogar isso agora há tanto tempo Já chegaste ao fim do jogo Quantas vezes Eu jogo isso para aí 15 minutos Cada vez que jogo Minha pergunta agora é sempre a mesma E se dá para jogar com comandos ou não? Não, este não dá Ah, então não quero Gasta um valor de ganho comandos É para jogar jogos com comandos Este não dá Agora Para jogar com comandos dá É o SuperTuxCard Que tu te jogaste Obviamente SuperTuxCard Não sei se eu disse isto no princípio da minha intervenção Sobre gaming Mas isto vem em linha com aquilo que o Diogo tinha dito há duas ou três semanas Ou seja O Diogo disse Ah, eu fui comprar um Gamepad e não sei o quê Agora estou a jogar SuperTux E eu fiquei com aquilo a mastigar ali E portanto A culpa é do Diogo SuperTuxCard, sim Eu também joguei SuperTuxCard Aliás, joguei bastante E está para jogar na net, Diogo? Ainda não, ainda não Eles estavam para lançar uma versão que dava para jogar em LAN Mas aquilo depois complicou demasiado E eles decidiram que não, que iam desistir disso E em vez disso, quando lançassem a versão para jogar na internet Que implementavam as duas funcionalidades em conjunto Ok Que deve sair alguns este ano Mas fazes multiplayer local e é muito agir, pá Sim, sim Muito agir Eu só joguei contra a AI do jogo É primeiro no nível mais baixo para aprender a jogar e tal Claro, as primeiras aprendem, não é? Mas dei a volta ao jogo Dei a volta ao jogo No nível mais baixo Agora estou a começar no nível intermédio Mas já dá mais pica no nível intermédio Também experimentei o SuperTux 2 SuperTux 2 Que é uma reimplementação basicamente do Super Mario Mas com o SuperTux Joguei 5 minutos É, pá, eu não me aguento mais que 5 minutos Num jogo de plataformas Jogos de plataformas não é para mim O SuperTux card que é de carros e corridas e não sei o quê Dá muito mais pica Joguei, pá, e 5 minutos também de Frozen Bubble Frozen Bubble Isso é o Puzzle Bubble, não é? É, é uma implementação livre do Puzzle Bubble Que é altamente viciante Porque eu tive que parar porque senão nunca mais parava E experimentei um jogo também Que não é para mim Mas que eu gostei Não é para mim porque é um jogo de plataformas Que é o Frogato Que pareceu-me muito, muito bom Tem uma história engraçada E é um bonequinho engraçado E faz cenas engraçadas A Maria joga isso no mate Se está aprovado pela Maria, estás a ver? Sou eu e a Maria Yeah Só que eu não me aguento a jogar isso Porque é plataformas A maior parte dos jogos são jogos do arquivo do Ubuntu Os que existem para o Ubuntu, relativamente Mas em termos de suporte para 4K e Full HD São muito fraquinhos, muito fraquinhos, muito fraquinhos Consideras instalar o Steam ou não? Não, o software proprietário para mim está completamente fora Não tenho interesse Nem jogar tem tanto interesse para mim Que me leva a fazer esse tipo de compromisso O dia que venhas cá a casa Se eu estiver a jogar com o Steam Tu não jogas, é isso? Ficas só a olhar Se me desafiares para jogar Eu sequer jogo Para estar-me a divertir nos dois É que eu vou fazer-te um desafio proprietário Portanto, vê lá isso É na tua máquina O problema é teu Richard Stalmer, bem Então, e tens jogado isso só com o teclado? Ou tens ligado aí controladores aos jogos? Ah, venho com o meu controlador Logitech O F301 E também tenho um segredinho Que há uns meses Em outubro ou novembro Já não lembro exatamente Eu comprei um controlador Um Trust Eula E apãe Vocês estão meio sérios Nisso dos jogos, mano E é Não se faz ou não se faz, pãe Exatamente Isto é All in All in Mas, por azilhice minha Isto foi mesmo Azilhice minha Não consegui meter o controlador a funcionar Basicamente não tinha reparado Que nos controles de segurança do Snap Há lá uma opção para ativar o joystick E isso é necessário E no próprio controlador Ele tem dois modos Um modo legado E um modo não sei quantos E eu estava com um módulo Que era incompatível É o X e o D, pãe Não sei E estava O modelo do teu comando Tens aí o comando à mão Ou já o ditaste para a janela É o Trust Eula É pá Está tudo a mostrar os comandos É isso, é isso, é isso É muito bom esse comando Isto foi um momento super agradável Para os nossos softwares Sim, sim Tinha até nada que saber Eu depois ponho um link Eu depois ponho um link Para os comandos Estes foram comandos caríssimos Pá, custaram-me para cima de 20 euros Pá, e para isso minha Não consegui funcionar na altura Então, pá Quase que ofereceu um amigo meu Não lhe cheguei a dar Porque não estive com ele Entretanto E entretanto Comprei Logitech Só que depois de ter descoberto Quando tinha Logitech Como é que isto se fazia Resolvi experimentar agora Com o Iula E já consegui meter a funcionar Entretanto Falámos num episódio Há dois episódios Sobre o meu projeto De rede caseira Avançou? Não, não avançou absolutamente nada Precisas de um gajo Para passar cabos? Pá, eu tive de férias Vou precisar, vou precisar, sim Aproveita que eu vou estar aí em fevereiro Pá, não avancei nada Porque tive de férias Em Portugal não tenho Todo o hardware que eu preciso Para fazer isto ainda Andei a espreitar sítios Para comprar hardware Em particular o PS Mas não vi nada Que me agradasse em particular E agora que já estou aqui de volta Vou começar em breve Já tenho Aqui tenho praticamente tudo Talvez só compro mais Um gateway Ou coisa assim de género Foste bem apetechado aqui há uns tempos Sim, sim, sim Pá, menos parte de rede Esse equipamento Já está parcialmente em uso Não está Não está o AP Porque não tinha cabos Com os conectores Para POE Já tenho Portanto agora Nos próximos dias É por isso tudo a funcionar Boa Quem quiser fazer sugestões Manda um e-mail Para contacto Arroba podcast Ubuntu portugal .org Ou contactem-me E nós temos de discutir Aqui as vossas sugestões A gente vai criar um e-mail Que é Peçam que o Diogo compra Arroba podcast Ubuntu portugal .org Entretanto Há aqui uma correção Que eu tenho que fazer Oi, pera, pera Entramos na parte séria Do episódio, é isso? Exatamente Agora é sério Agora é essa Num episódio sobre Sobre o Slim Book Aliás O episódio não foi sobre o Slim Book Eclipse Mas falámos do Slim Book Eclipse Fizemos umas incorreções Não porque A nossa fonte de informação Não Não dissesse Não tivesse aquela informação Mas porque Na altura A Slim Book Não tinha publicado O seu blog post E não havia Mais informação Além daquela Eles publicaram o blog post Enquanto eu estava a jantar No dia em que gravámos E normalmente Depois de jantar Já não vou ver notícias novas Já só ponho As que eu tinha no pad E depois disso Gravámos E portanto Não tínhamos essa informação Portanto Há aqui umas correções Então as correções São as seguintes Uma não é uma correção É só uma crescente Que nós chegámos a dizer Então Estamos a contar com correções Sim As correções vão já seguir O Eclipse tem uma NVIDIA GTX 1060M Com 6 GB E isto é parte que faz Com que ele seja útil Para gamers E para quem trabalha Com gráficos E vídeo E coisas desse tipo Outra informação É que ele tem Ele pode ter até 32 GB de RAM Apesar de só estar A ser vendido Com até 16 Portanto É possível fazer o upgrade Para 32 GB A Slimbook É que só está Vender com até 16 GB Portanto Acho que é uma Informação relevante Se quiserem ver Mais detalhes Nós vamos por Os links Para os artigos Da Slimbook Para a página Da Slimbook Onde vocês podem comprar E para um artigo No OMG Ubuntu Em que o Joe Sneedon Fez um artigo Sobre o portátil Não esquecer Que nós temos também Para quem estiver Interessado em comprar Equipamentos Da Slimbook Nós temos promo code Slimbook Temos promo code Librebox também Coisas que vocês podem Encontrar nas notas Do episódio Eu não vou dizer aqui Porque o da Slimbook É particularmente complexo Mas que vocês podem Encontrar nas notas Do episódio Ou que vocês podem Encontrar também Na lateral do nosso site E que estão lá Umas e-mails muito bonitinhas Com os dois promo codes Que vocês podem usar Portanto eles são De utilização diferente Portanto o Librebox Dá desconto de 150 euros Na compra de uma Librebox E a Slimbook Desconta 30 euros Na compra de Alguns Não são todos Mas alguns modelos De portáteis Nós ainda não confirmámos Com a Slimbook Se o promo code Se aplica também Aos desktops Nucos e por aí fora Portanto não faltou-nos Confirmar essa parte Mas que nós Certamente que Até o próximo episódio Vamos confirmar isso Ok E para finalizar Penso que falamos agora Aqui da agenda Muito rapidinho E fazemos a conclusão Do episódio Sim Porque entretanto Estamos a chegar ao fim Pois é Este episódio Passou a correr Ah O que eu quero Acrescentar uma coisa Quando este episódio For publicado Já deverá ter sido lançado A OTA 7 Do Ubuntu Touch Vai ser bastante interessante Para quem é O utilizador em particular Para os outros Se calhar Ainda não têm as coisas Que interessam mais Mas esta Vai ser Uma limpeza Aos últimos detalhes Do upgrade para chinelo Agenda Devido Para a agenda Temos a Ourobuntu Que é automótica Com o Home Assistant Em Sintra Com o Pedro Ferreira Que vai acontecer No dia 24 de Janeiro Entre as 6h30 E as 7h30 Ok E depois vai acontecer No chaleiro E depois Como de costume Vai acontecer A Ourobuntu Em Sintra No saloon A partir das 8h Até a noite Acabar Basicamente All Night Long All Night Long Vai haver também O Python Port Número 11 Dia 30 de Janeiro E claro Como já referenciámos Aqui o Fosdem Dia 3 e 4 de Fevereiro Isso é só Vamos A resto de despedir Sim Exato Podem encontrar O podcast Ubuntu Portugal No nosso site podcastubuntuportugal.org Podem Encontrar a comunidade Ubuntu Portugal E nas redes sociais Claro Se quiserem ajudar o show Podem partilhar os nossos posts Nas redes sociais Podem informar os vossos amigos Que este podcast existe E subscrevê-lo por eles Queria só dar uma palavra especial Aos nossos patronos Duas coisas Primeiro Está a acontecer uma votação Nós fizemos um apelo No episódio anterior A sugestões E a que votassem também E que apostassem Nas nossas previsões Para 2019 Portanto essa votação Está ainda a decorrer E a segunda A segunda ressalva É ajudem-nos a chegar A nossa primeira meta Porque nós estamos Praticamente A atingir O nosso Aquele primeiro patamar Que nós definimos Logo ao início Que nunca Honestamente Nunca achámos Que seria possível Eu pelo menos Nunca pensei Que lá chegássemos Neste momento Temos que pensar Qual é que será O próximo patamar Eu acho Eu para mim Que era um Panameira Que era um Porsche Panameira Panameira Portanto Mas essencialmente É Se estão indecisos Tornem-se patronos E ajudem-nos A atingir o objetivo Porque de certeza Que não se vão arrepender Exatamente E o objetivo É baixinho Portanto não custa muito Exatamente Este episódio É produzido Pelo David Negreira De eu, Constantino E Tiago Carrondo E editado pelo Alexandre Carrapiço Do Standard Cloud Studios O nosso Mago do Som Exatamente Se quiserem Os serviços profissionais De captura De som em estúdio E edição Podem contactar Os Standard Cloud Studios Onde David Portanto Podem entrar em contacto Com os Standard Cloud Studios Pelo e-mail Thunderclawstudios At gmail.com Adeus E até à próxima Até à próxima Tchau 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 Tchau